...nada, tudo na conta do ZMC. Eu lembro dos 2016, quando eu era horrível, batalhava com o ZMC e não alcançava o nível. Eu era o pior do mundo no legado, mas entre todos que rimavam eu era o mais esforçado. Mano, e hoje em dia eu tô rimando. Às vezes eu tô perdendo, às vezes eu tô ganhando, mas tô sempre honrando minha pátria. Afinal, é o pior do mundo contra o pior da galáxia. Em 2016 já era o pior. Coitadinho, ganhou até dó. Vai se foder. Vai ignorar o seu DMT. Vai mostrar quem é sem fraude. Ganhou o primeiro, é o segundo, deu o terceiro round. Tá vendo o seu escritor? Eu tô tipo o John Wick, que não tô de volta ao jogo. Você tá de volta ao jogo! E nem mataram o seu cachorro! Você se intrudou e foi além! Torre, me façou na CIS e você me mate bem! Falo pra vocês que quando o maluco togou porrada começou a falar inglês. Não é sóbria! Se não é inglês, é linguagem própria! Não! Torre, me façou na CIS, é uma música! Você não entende porque a punchline é única! É que eu sou MC completo no legado! Diferente de tu, completamente incapacitado! Que merda de rima! Tá abaixando o nosso clima! Eu não tô te entendendo! Se o papo é só, tu vai perder! Só lamento! Eu só lamento! Sinceramente, mano, eu vou causar seu fim! Só que você é o sol, então sou a lua! Pra tu brilhar na batalha, você depende de mim! No improvisado, falou merda de novo! Vai pro espaço e fica no barco! Na improvisada, mas se bem que você é feio e tu lembra um astronauta! Eu sofrei lembrar um astronauta? Essa rima foi sem sentido pra cacete! Quem dera que você fosse um astronauta? Ninguém visse trocar e rimasse de capacete! Na ferra, é que não tem espaço pra mim na terra! Vou explicar! Rima é gostada, tu nunca vai concordar! Sim! Porque o espaço é no espaço, a terra é na terra! Aí contra mim cê fala que minha rima é de merda? Você não é bacana! Suas rimas sem contexto fazem eu repensar que a terra é plana! Improvisado! Ainda nada, a terra é plana! Valeu, Bolsonaro! Aqui na rima! Aí eu tenho um braço de falar que eu tô pra vacina! Não! Eu tô nos decibéis! Vacina, se eu pudesse eu tomava 10! Bolsonaro nem estudou isso no colégio! Aquele arrombado nem passou do ensino médio! Aí! Aí! Só que eu te falo! No instrumental! Não passou no ensino médio! Mas me ganhar fundamental! Sem neurose! Essa é a verdade! Só que foi na rua que eu fiz minha faculdade! E o Bolsonaro vai se poder falar! Se tu fala do demônio, tu dá espaço pra ele entrar! Esse é o argumento! O fundamental! Quando tu vai aprender os fundamentos! Quando tu rima bem! Hoje! Só semana que vem! Ô vacinão! Semana passada eu perdi! Mas hoje eu tenho meu melhor! Por favor! Deixa eu ser campeão!